No vídeo de hoje, eu vim aqui mais uma vez indicar 5 filmes coreanos pra vocês. Se você ainda não assistiu a parte 1, é só clicar nos cards, tá? Vocês já estão ligados, não é novidade mais pra ninguém que eu estou simplesmente apaixonada por produções asiáticas, principalmente as coreanas, gente. Não consigo com os coreanos, não, gente, não dá. Mas antes da gente começar, já vai se inscrevendo aí no canal e clica no sininho pra receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo e não ficar de fora dessas dicas maravilhosas. Sem mais enrolação, bora pra lista de hoje. Começando com um filme que eu fiquei assim... Gente, vocês têm noção? A minha cabeça explodiu, eu fiquei aflita o filme inteirinho. Nele, vamos acompanhar uma mulher que se muda pra uma casa bem sinistra, casa que seu pai pretendia comprar no passado. Certo momento, ela perde seu celular e resolve utilizar o telefone fixo sem imaginar como a sua vida ia mudar, como a sua vida ia virar de ponta cabeça por um simples telefone fixo. Ela começa então a receber ligações de uma menina que gritava pedindo ajuda, dizendo que sua mãe queria matá-la. Logo, ela descobre que essa menina está na verdade no passado, na mesma casa em que ela está agora no presente. Elas fazem uma amizade muito estranha e logo ela vai descobrir que essa garota do passado é, na verdade, uma serial killer que vai tentar mudar o seu próprio destino. Então, com isso, meu querido, essa história vai ter tanta reviravolta, mas tanta reviravolta que você vai ficar sem ar. Confesso que o final, assim, ele vai dividir opiniões. Talvez algumas pessoas não gostem muito do final. Eu gostei, mas foi um final que eu fiquei refletindo por bastante tempo. Tem meio que uma cena pós-créditos, não sei se eu posso chamar assim, que muda toda a situação. Mas, enfim. Se você ficou interessado, o nome do filme é A Ligação e ele está disponível na Netflix. E olha só, é um filme protagonizado pela atriz que faz a Tóquio em La Casa de Papel, Coreia. E essa atriz, eu estou apaixonada. Ela é maravilhosa. Quando você pega mais de um personagem que ela fez, você vê como ela é incrível na atuação. Inclusive, em breve vai sair um filme também com ela na Netflix chamado A Bailarina, que eu estou bem animada para assistir. Tá, já que a gente começou essa lista com um filme mais pesado, bora falar de um romance que eu sei que vocês gostam, seus safadinhos apaixonados. Nessa história, vamos acompanhar um ex-boxeador que já não tem mais nenhuma expectativa na sua vida. Ele se isolou de tudo e agora começa um novo emprego como um atendente de estacionamento. Logo, ele acaba conhecendo, coincidentemente, uma jovem cega que ficou cega após um acidente que aconteceu há um tempinho atrás. E o fato dela ser cega, às vezes, a coloca em situações um pouquinho embaraçosas. Inclusive, eles se conhecem porque ela acaba o confundindo com o cara que trabalhava lá antes dele. E agora, toda noite, ela vai até a cabine do estacionamento e os dois assistem televisão juntos. Então, vamos acompanhar a história de amor dessas duas pessoas solitárias que não vai ser nada fácil e o amor dele será testado após uma grande descoberta. Esse é um dos filmes mais intensos que eu assisti nos últimos tempos. Eu acho que a história dele é incrível, é magnífica. A história de amor desses dois é muito bonitinha e eu acho que é muito bem construída também. Um filme que eu chorei, que eu fiquei assim, meu Deus, que história linda! O nome do filme é Só Você e ele está disponível no Viki, que é um streaming de produções asiáticas. Mas, seguinte, existe uma versão desse filme japonesa também que está disponível na Netflix. Eu ainda não assisti. Eu assisti só a versão coreana, que eu acho que é a versão original. Não vou dar essa certeza para vocês. Mas, se você não quiser assistir no Viki e preferir assistir a versão japonesa na Netflix, a história é a mesma. O terceiro filme dessa lista é mais um que me deixou aflita do começo ao fim. Porque se tem uma coisa que coreano sabe fazer, é a história de gente maluca. Na história, a vida de uma mulher vai virar de ponta cabeça depois que ela perder o seu celular. Pois é, e você vai ficar com medo de perder seu celular também. Acontece que um serial killer vai encontrar o celular e vai criar todo um plano para ela não desconfiar de nada. Ele até vai devolver o celular, mas, antes disso, ele vai instalar um aplicativo de espionagem. E, após isso, ele acompanha todos os seus passos e das pessoas ao seu redor, faz várias anotações assustadoras e fica obcecado pela vida dela. Logo, esse serial killer vai criando várias situações para afastar as pessoas mais próximas a ela, sem ela saber de nada. Então, ele vai manipulando situações por conta do celular dela e por conta de coisas que ele vai descobrindo para afastá-la da sua melhor amiga, do trabalho, do pai, enfim. Enquanto acontece tudo isso, um detetive investiga secretamente o desaparecimento do seu filho e vai descobrindo vários corpos no caminho que têm ligação com ele e com o caso dessa garota também. Então, sim, se prepare para o plot twist no final desse filme, porque se tem mais uma coisa que coreano sabe fazer, é plot twist bom. O nome do filme é Na Palma da Mão e ele está disponível lá na Netflix. O próximo filme, provavelmente, você já se deparou com o pôster dele aí na sua Netflix, porque ele é bem recente. Na história, vamos acompanhar a Buxum, uma matadora de aluguel muito habilidosa e respeitada. Ela põe o terror assim mesmo, tem uma taxa de 100% em assassinatos. Mas ela também é meio que uma dona de casa. Ela esconde esse segredo da sua filha adolescente que não faz a menor ideia da profissão da sua própria mãe. Porém, a filha dela também esconde um segredo que vai ser revelado aí no filme. Então, no filme, vamos acompanhar a Buxum vivendo essa vida dupla e fazendo de tudo para a sua filha não descobrir e ainda trabalha em uma empresa muito poderosa que ameaça a sua vida e de sua filha também. Acontece que, pelo fato de ser uma das maiores assassinas por lá, é claro que ela vai fazer muitos inimigos no caminho e até com seus colegas de trabalho também. O filme é protagonizado pela atriz John Do-yoon que faz Intensivão de Amor, um dorama da Netflix bem fofinho. E é o que eu falo para vocês. Quando a gente pega dois personagens tão distintos de alguns atores coreanos, você vê como a atuação é incrível. Porque essa mulher, ela consegue passar ali essa vibe de fofinha, dona de casa, mãe, protetora para uma assassina em segundos. E nesse dorama, inclusive, na Intensivão de Amor, ela faz uma mulher muito fofinha. Então, quando eu me deparei com esse filme, e eu falei, uau, que mulher incrível. Eu quero continuar acompanhando a carreira dela daqui para frente. Até esqueci de falar o nome para vocês. O nome do filme é Kyu Buxum e ele está disponível na Netflix. Então, corre lá que vale a pena. Bora finalizar esse vídeo com um romancezinho, um draminha de leve para relaxar. Depois, eu tinha uns filmes pesados. Nessa história, acompanhamos um cara que já estudou três anos para entrar em uma universidade, mas parece uma coisa impossível para ele. Certo dia, bate aquela saudadezinha e ele resolve enviar uma carta para uma colega de infância. Mas acontece que essa menina está muito doente e a sua irmã resolve responder a carta como se fosse ela. E assim, esses dois vão conversando através de cartas por bastante tempo e ele nem sonha que a menina está prestes a morrer e que, na verdade, esse tempo todo ele está falando com a irmã dela. É um filme bem fofinho, mas eu confesso para vocês que eu não curti tanto o final. Acabou estragando um pouquinho a experiência para mim. Eu acho que, se não fosse o final, o filme seria melhor ainda. Mas, mesmo assim, eu acho que vale a pena assistir para quem gosta dessa temática. Mas já fica aí o aviso sobre o final. O nome do filme é Waiting for Rain. Ele está disponível lá na Prime Video. Olha só, a Prime Video trazendo produção asiática. Tô de olho, hein? Tem dorama chegando na Prime Video. Inclusive, chegou há um tempinho já Island, que é um dorama sobrenatural que eu gostei bastante de assistir. Então, corre lá para assistir. Olha só, eu dou dica de filme coreano e aí, no meio, eu já dou dica de dorama também. Quem amou? Enfim, comenta aqui embaixo qual filme você ficou interessado em assistir, qual que você já assistiu, que quer assistir de novo, que eu quero saber. E euzinha, vou ficando por aqui. Se inscreva no canal, se ainda não é inscrito. Clica no sininho para receber notificação e não esquece daquele like, maroto, que me ajuda bastante. Se você quiser parte 3 desse vídeo, comenta bastante aqui embaixo, que eu tenho assistido muito filme coreano, japonês e enfim. Aproveita também e vai lá me seguir nas redes sociais, que estou sempre lá falando com vocês. Inclusive, por lá, eu também indico bastante produções asiáticas, que eu tô apaixonada. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!